Isso aqui na região de Manhã Sogar, do outro lado da 116, ainda nessa rodovia, dessa vez na cidade de Frenocenso, um ciclista morreu na batida contra uma moto. A vítima pode ter tentado atravessar a rodovia sem observar a aproximação do veículo. O Fão Antônio Pesso está chegando para informações desse caso para a gente aí. É, Fão Antônio, a 116 é uma rodovia de fluxo intenso de veículos. E aí, quem está circulando aí como pedestre ou ciclista, motor ciclista também, precisa ter toda a atenção, todos nós, né, Fão Antônio, usuários da via, precisamos ter atenção nessa rodovia. E como temos falado de morte na 116, né, Fão Antônio? Bom dia, amigo. Bom dia, Nicolaitis, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Inicialmente, Nicolaitis, nossos sentimentos à vítima, um homem de 67 anos, o ciclista, segundo informações, ele tentou atravessar a pista e não observou, porque o local, segundo informações da PRF, é um local que tem a visibilidade comprometida por conta de uma lombada, uma curva. Então, esse cidadão que é da comunidade de Freio Inocêncio, ele mora em Freio Inocêncio, ele tentou atravessar a pista e foi atingido pela motocicleta. O motociclista, por sua vez, diz que fazia um deslocamento, ele é de Teoflotone, fazia um deslocamento de volta para casa e ele diz que se assustou com um ciclista no meio da pista. Ele informou que estava com velocidade moderada, tentou frear a moto, tentou desviar, mas, infelizmente, o choque foi inevitável. O PRFD Ney Ferreira esteve no local, registrou essa ocorrência e dar orientações como evitar esse tipo de situação, Nicomédias. Nesse local, não tem um histórico de ter esse tipo de acidente. O ciclista, ele atravessou, estava atravessando a via num local muito próximo de uma curva e, por isso, inicialmente, o que aparenta ser que o motociclista também se surpreendeu com a presença do ciclista sobre a via e aí aconteceu o sinistro. A rodovia é um local onde os veículos empreendem velocidades maiores, ou seja, eles, num espaço de tempo pequeno, eles percorrem um espaço físico maior, geográfico maior. Então, assim, a atenção tem que ser redobrada, tanto de pedestres, ciclistas e motociclistas também. Se você for atravessar uma rodovia, você tem que se certificar de que você, em ambos os lados, tem visão de uma distância considerável, evitar de atravessar próximas curvas, né, aclives, declives, locais com visibilidade comprometida para que você não possa ser surpreendido, às vezes, com um veículo enquanto você está atravessando. Mas, então, é só aos ciclistas, aos pedestres, observarem essas regras que o PRF Tener acabou de citar e aos motociclistas, motoristas também, ter essa questão da atenção. Agora, as causas objetivas, definitivas desse acidente serão apuradas pela perícia, enquanto isso, o melhor é que todos façam as transposições ou dirigam com segurança. Com certeza, né, Fantônio, toda a orientação, ela é bem-vinda nesse sentido, né, para exatamente não acontecer essa quantidade de morte decorrente de acidente, né, a gente aproveita para prestar, né, e endossar suas palavras aí de sentimento aos familiares, né, aos familiares do ciclista, né.